Salve, salve galera! Beleza? O Alec na área e sejam aí todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no canal. E galera, vamos falar sobre drops da Twitch, tá? Temos aqui uma nova heroína que vai ter um novo drop dela, tá? Uma skin da Ashe e também vamos ter um spray dela, beleza? Bom, eu vou contar tudo pra vocês agora, rapaziada, mas fortalece aí com o seu like, é muito importante o seu like, deixa um comentário legal. Inscreva-se aqui no canal e compartilha pra geral também, tá? Pro seu amigo, sua amiga, enfim. Geral que joga o Overwatch, beleza? Bom, mas é o seguinte, vamos vir aqui em visuais e vai ser esse visual aqui, ó, que vai ser liberado pra gente, tá? É o Sociality, se eu não estiver enganado, beleza? Vai ser esse aqui, a skin da Ashe, tá? Que vai vir no drop da Twitch, beleza? Além dessa skin, rapaziada, vamos ter também aqui, ó, um spray, tá? Então vamos descer aqui pra baixo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui o spray também. Já pra vocês ficarem cientes como é que vai ser também, tá? Então deixa eu ver aqui pra baixo. Aniversário. É esse aqui, meus amigos, ó. O set de espadas, tá? Então vai ter a skin da Ashe, mais esse spray aqui, set de espadas, beleza? Ô, Ale, como é que eu faço pra ganhar a skin e também o spray? Simples e fácil, rapaziada. É aquele velho esquema, tá? Quando você assiste duas horas no drop da Twitch, você vai adquirir o spray. Quando você assiste quatro horas, você vai adquirir a skin. Lembrando que, rapaziada, tem que ser um drop, tá? Oficial. Muita gente se engana com isso e não consegue resgatar os itens porque não está em uma live oficial. Como que você vai saber? É só você colocar na Twitch, Overwatch, drops e vai estar lá pra vocês. E eu indico o canal do Nitrão, rapaziada, tá? Então ele sempre faz os drops. E o legal da live dele é que são lives longas. E além de ser uma live longa, ele também faz rerun. Então você pode deixar aí durante a noite, lá rolando no seu celular, que é GG, você vai pegar tanto a skin, tanto o spray, tá? Bom, vai começar, meus amigos, no dia 7 de fevereiro, beleza? Numa terça-feira, vai do dia 7 de fevereiro ao dia 21 de fevereiro, tá? Então você vai ter aí nesse espaço-tempo pra pegar tanto o spray, tanto a skin, beleza? Mais uma coisa, rapaziada, passa lá no site da Beronet, beleza? Vai em suas contas, conexões e verifica se sua conta está conectada. Muitas pessoas também não estão recebendo os itens dos drops devido a isso. Às vezes desconecta sozinho por algum motivo do erro do site. Então antes de vocês assistirem, meus amigos, qualquer live, tá? Faça esse esqueminha de ir até o site Beronet, você vai digitar seu e-mail e senha, vai entrar em contas, conexões, desce até lá abaixo, tá? E vai ter lá, conectar a Twitch, aí você conecta, tá? Se caso estiver conectado, GG, é só seguir o espaço que eu passei pra vocês aí. E é isso, meus queridos, beleza? Então curtiu a dica, manos? Então é isso aí, fortalece com aquele like. É muito importante, seja um membro aqui do nosso canal, meus queridos, inscreva-se. E é isso aí, e vejo vocês aí, tá no dia 7 pra gente pegar essa esqueminha maravilhosa aqui, ó, mais uma vez, mais uma vez pra vocês, da Ash, beleza? Mais uma vez, ó, assistam as lives do Nitrão, lives bastante legais e é por lá que eu pego todos os meus drops, beleza? É isso, meus queridos, vocês estão por aqui, falou, valeu, aquele abraço, tchau, fui!